Boa tarde, eu sou o professor Estevan Celidon da Universidade Federal do Amazonas. Estamos já na aula número 9 desse projeto de extensão que estamos divulgando os estudos da tradução literária. O curso chama, o primeiro curso de tradução literária da Fletch, que dá o FAM. E agora, quando mando os e-mails, as informações, além do FAM, eu coloco todas as outras universidades parceiras. Porque quem já está acompanhando sabe que a cada semana a gente tem um professor diferente da área que trabalha com tradução. Aí temos um professor diferente de uma universidade diferente colaborando com a gente. Hoje é uma quarta-feira, 13 de abril do ano gregoriano 2022. Tem ano gregoriano e ano acadêmico, que ainda estávamos em 21, estávamos conversando aqui com o professor Fulvio. Na próxima semana, será a nossa última aula, a aula de encerramento. Estão todos convidados, claro. E hoje tivemos que, por questões de logística, foi necessário adiantar em uma hora o início da aula. Consequentemente, o horário de Manaus, estamos começando agora às 14 horas e vai, máximo, até 16. Normalmente, a gente termina um pouco antes, mas está programado aí. Para quem está em Brasília ou em outras cidades, que tem gente aqui, Distrito Federal, está aqui, tem de São Paulo, tem de Vitória, Florianópolis, de vários lugares, de vários estados, de cidades e estados do país, dependendo do lugar, se for de horário de Brasília, está começando às 15 horas. Às vezes, às vezes, me atrapalho com isso, de duas horas, então, eu estava começando às 15 horas. Quem está acompanhando, eu vejo alguns nomes, desculpe se não posso dar um por um, as boas-vindas, mas sinto-se todos acolhidos, reconheço alguns nomes, nomes de alunos da UFAM, nomes de pessoas que estão acompanhando, desde a primeira aula, que estão acompanhando, e que eu não conheço, mas já quando aparece ali o nome que está se conectando, já identifico. É uma alegria estar com vocês novamente, e depois de várias aulas diferentes, de professores que trabalham, alguns que trabalham diretamente num programa de pós-graduação em estudo da tradução literária, a maioria, mas nem todos. Semana passada, a gente teve, tivemos com a professora Silvia Bentimor, de Belém, e ela trabalha com tradução, trabalha mais especificamente a aula que ele apresentou de terminologia, que eu particularmente adoro, por isso que fiz questão de chamá-la. Semana passada, a gente esqueceu de comentar que a gente já tem trabalho junto, tanto de, uma vez que eu convidei para Manaus, apresentamos um minicurso, e também publicamos uma vez, foi quando começamos a trabalhar junto, né? Já nos conhecíamos, eu já colaborava com a UFPA de Bragança, mas publicamos um artigo onde dividimos um artigo, uma parte, eu falo de literatura especificamente, de tradução, mais da parte teórica, né? E a professora Silvia fala da parte de terminologia, e depois a gente ficou conversando, depois da aula, e ela falou muita coisa, né? Isso foi o início, né? E quem assistiu a aula da semana passada, teve a oportunidade de acompanhar o trabalho que a professora Silvia está fazendo, direcionada à tradução, com essa parte da terminologia. E a professora Silvia é um dos casos que não tem, que lá no Rio Norte, né? A gente não tem um programa específico de estudo da tradução. A professora Mirti, que está aqui também conectada, sempre se conecta, e já apresentou em fevereiro, ela também já esteve em Manaus, né? E mais de uma vez, né? E em banca também. E bom, e eu a Vitória vou... Agora não, né? Agora não vou a lugar nenhum, mas eu viajava muito a Vitória por convite da professora Mirti, e da professora Esther também, né? Que é a querida Esther. E a professora Mirti tem também de tradução, e eu utilizo, em projeto de extensão, a tradução que ela fez, ela e mais dois colegas da UFIS, do Retábulo de las Maravillas, né? De Cervantes. É um apc teatro, um entremês, que chama Curto, e sempre tenho trabalhado com... É uma boa obra para a gente trabalhar, né? A gente trabalha com leituras dramatizadas. Agora estamos parados, esse... Tivemos que trocar de projeto, né? Por causa da pandemia, mas esse aí, a gente apresentou várias vezes, e outros... Outros entremessos também, de Cervantes. Então, a professora Mirti também, em Vitória, na UFIS, não tem curso específico de estudo de tradução literária, mas ela trabalha para o curso de espanhol também, na pós-graduação, e aí tem orientações de... Tem orientações com tradução, né? Hoje, é uma felicidade, também, quem me conhece sabe que eu adoro teatro. Na minha próxima encarnação, eu acho que vou estudar teatro. É, quer dizer, estudar já estudo alguma coisa, mas, assim, é... É uma área que eu aprecio muito, né? E há... Acho que há décadas, né? Desde que eu morava no Rio de Janeiro, colaborações que eu fiz com a Unirio, né? Com a parte do teatro. E, bom, e assistir teatro, né? Quem gosta de teatro, vai muito ao teatro. Hoje em dia, não, mas... Quando eu era novo, eu ia muito... O teatro e o cinema, né? E o professor convidado de hoje, o professor Fulvio Torres Flores, né? Ele... Ele é da área... Está aí conectado. É da área de teatro, né? Professor de teatro, estudou isso. Também trabalha com cinema, né? Ele tem... Eu falei com ele aqui. Pedir pra ele... Ele vai se apresentar e vai falar um pouquinho mais. Ele tem uma revista, que é a dramaturgia em foco, que é muito interessante, porque é... É direcionada ao teatro e também tem algumas publicações de traduções. Obras de teatro traducidas, ou às vezes é uma parte da obra, né? Que... 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 Tá... Traducida, né? Que são de outra língua. Traduzem e... E publicam na dramaturgia em foco, com acesso liberado pela internet. O professor Fulvio, Eu conheci exatamente por causa da revista, né? E ele também trabalha... Eu me inspirei um pouquinho nele. Não é? Não come... Acho que não comentei isso, mas eu me inspirei um pouquinho no trabalho do professor Fulvio, porque ele já tem duas versões de um curso de teatro, né? Aberto e gratuito, né? Que ele fez, eu creio que em 2020, 2021, né? E teve... No final do ano passado, também fui convidado por uma... Eu creio que foi uma editora, né? Que fez um... Organizou um curso, onde ele e outro professor... Eu esqueço o nome, desculpa. O professor Fulvio vai falar. Que eles deram um curso excelente. Aí eles mesmos dividiram as... As aulas, né? E trabalharam muito, porque só trabalham com obra de... O teatro dos Estados Unidos, né? E do século XX. O professor Fulvio trabalha muito com o Tênis William, e ele apresentou, e eu gostei, e por aí que eu convidei, tive a ideia de eu fazer também... Naquele período, eu já estava com o projeto pronto, e aprovado, mas eu convidei para... Para ele apresentar aqui para a gente essa experiência que ele tem como professor de teatro, e que ele trabalha muito, conhece muito bem o teatro do século XX, nos Estados Unidos, e em específico esse que está trabalhando agora, e traduzindo várias peças, peças curtas, né? Peças curtas, às vezes de um ato só, e traduz para trabalhar com seus alunos, que esse é um trabalho que está dentro da tradução também, e que é necessário, e que eu, assim como o professor Fulvio, assim como a professora Mirtes, a gente dá muito valor a isso, e vê a necessidade, porque nem todo mundo conhece a língua, mesmo o espanhol que seja parecido, ou o inglês, que a gente estuda inglês desde a escola, daí a entender um texto dramático, é mais complexo, então, essas traduções ajudam muito nas aulas e na formação dos profissionais, né? Professor Fulvio, vou passar a palavra, então, para você se apresentar da sua universidade, do curso, eu sei que também tem boa graduação lá, e que fale do seu trabalho mais recente, depois também da extensão, de pesquisa, e de tradição, claro. Professor Fulvio, com a palavra. Muito obrigado. Obrigado, professor Sema. Boa tarde a todas as pessoas presentes, eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite do professor. professor, foi uma honra receber, eu fiquei preocupado também, porque eu não sou uma pessoa com formação em tradução, mas eu falei para o professor Sema, olha, eu não tenho formação, eu vou fazer minhas traduções aqui e ali, ele falou, não, mas eu quero saber, quero que alguém fale sobre isso, sobre a prática de traduzir para a aula mesmo, para uso em aula, não necessariamente para uso editorial, para ir para o palco, e coisas assim. Falei, então eu aceito, então eu vou com essa, nesse espírito compartilhar essa experiência que eu tenho tido. Então, em primeiro lugar, agradecer o convite, agradecer também ao professor Esteban, porque ele tem sido um excelente parecerista da revista Dramaturgia em Foco, daqui a pouco eu falo um pouquinho para vocês sobre ela, foi também aluno nesse curso de Dramaturgia. E, assim, para mim é uma honra estar aqui com docentes desse porte, desse gabarito no curso, que tem muitas pessoas que estão da área de tradução e que lidam com a tradução, respiram, em muitos casos, a tradução diariamente. Então, para mim, realmente eu tenho, estou aprendendo muito. Eu já digo, inclusive, que eu não pude estar nas aulas de forma síncrona, mas eu fui assistindo assincronamente e por isso, assim, eu posso afirmar que eu tenho muito mais a aprender aqui, no curso em geral, do que ensinar. Então, muito obrigado pelo curso, por disponibilizar um curso tão bom quanto esse, de forma aberta e livre para todo mundo. Bom, falar um pouquinho de mim, então. Eu sou professor da Univace, da Universidade Federal do Parque de São Francisco. Na Univace, eu leciono no curso de Artes Visuais. Eu leciono disciplinas relacionadas à literatura, cinema, teatro, teoria da imagem e coisas assim. Eu também sou editor da Noto de Infoco. Eu criei a revista, na verdade, em 2017 e nós estamos já no sexto ano de publicação. É uma revista que vem se mantendo firme e forte, apesar de não... do pouco apoio que a gente tem, quer dizer, a gente tem um apoio, graças a Deus, a gente tem um apoio institucional da Projetoria de Extensão. mas é só também, não tem apoios digitais externos, de órgãos mais amplos, de agências de fomento, por exemplo. É só realmente a universidade que a gente tem conseguido levar adiante. Então, agradeço também aqui publicamente a Projetoria de Extensão que tem nos concedido desde o início bolsa para um bolsista poder ajudar no andamento da revista. contatos, diagramação e tudo mais. Além da revista, quer dizer, o que eu faço no meu dia a dia é principalmente as aulas, lecionar e cuidar com a revista. Eu sou formado em estudos de dramaturgia na área de estudos linguísticos e literários em inglês da Faculdade de Letras da USP, onde eu estudei tanto no mestrado quanto no doutorado a dramaturgia dos Estados Unidos. no mestrado uma autora chamada Lilian Hellman e no doutorado o Tennis Williams. A minha tese, inclusive, foi publicada pela editora da FEPLES, o Manitas, com apoio da FAPES. Foi publicada em 2015. Eu perdi o doutorado em 2013. Ela foi aprovada por publicação. Eu publiquei em 2015. e aqui também eu trabalhei até pouco tempo atrás um mestrado de extensão rural, mas eu não estou mais porque era um mestrado muito amplo, muito interdisciplinar, aliás, não muito interdisciplinar, mas interdisciplinar, e eu não estava conseguindo uma adequação de tempo, inclusive, para me dedicar à revista e a algumas outras atividades que têm aparecido. Então, eu me descredenciei faz alguns meses, mas eu atuei durante cinco anos nesse mestrado. Foi uma experiência muito boa, muito interessante para entender bem essa área da extensão rural e das diversas possibilidades que tem com a interdisciplinaridade. Bom, eu tenho também esses cursos que eu tenho lecionado, o professor Estevam já adiantou um pouco. Eu lecionei, organizei, na verdade, um em 2020 chamado Panorama da Dermaturgia Ocidental. Ele foi um curso com cinco aulas, então a gente começava lá dos gregos e vinha até o século XX. Mais recentemente, ano passado, em 2021, um curso chamado Dermaturgia Estadunidense e sua Consolidação do Século XX. Esses dois cursos estão disponíveis no meu canal do YouTube. E o ano passado, também, foi lecionado um curso pela companhia Pagulha, chamado Tennessee Williams Além do Cânone. Esse é o qual o professor se referiu por último. E nesse curso foi interessante justamente porque as traduções que eu vou lidar com o assunto que eu vou trazer hoje para vocês têm relação com esse curso. Esse curso, a gente queria falar do Tennessee Williams Além do Cânone. E para falar dele Além do Cânone, a gente teria que superar as peças mais conhecidas. Um Bom Chamado Desejo, Gato em Teto Desenco Quente, Os Zoológico de Vida, todas aquelas que são muito lidas e encenadas e que se transformam em filme, que são adaptadas. E aí, eu e o professor Luiz Marcio Arnoldo Toledo, que foi meu colega e coordenador do curso que também mencionou, nós fomos convidados pela editora Fagulha, que é uma editora de São Paulo, a lecionar esse curso por eles. Esse curso não está no meu canal, mas está no canal da companhia Fagulha. E a gente propôs falar de um Tennessee novo, que ninguém ou quase ninguém conhecesse. Só que para falar de um Tennessee novo, a gente usava no problema das transições, porque o Tennessee que é sempre publicado e tudo mais, o publicado em inglês já não é... Hoje tem praticamente tudo dele publicado, mas até um tempo atrás nem tinha tudo publicado. Agora, traduzido em relação ao que ele publicou, a gente tem nem 10% em português do Brasil o que ele chegou a escrever. E aí nós colocamos, nos colocamos o desafio. Bom, vamos fazer então o curso e vamos traduzir o que precisar para os alunos poderem ler, os docentes poderem ler também isso que é novo, isso que é desconhecido, o que é tão além do cano. E aí que duas dessas traduções das quais eu vou falar foram utilizadas nesse curso. Então a gente veio muito nesse espírito de trazer o novo e aí precisou traduzir, foi uma experiência interessante. Uma das cartas inclusive eu já tinha traduzido para a submissão para o meu editor há um tempo antes, eu precisei traduzir na verdade a segunda, que eu só tinha trechinhos traduzidos na minha tela, eu traduzi o restante que era bastante coisa. Então, dito isso e feita essa apresentação, eu vou passar diretamente para a apresentação, eu fiz uma apresentação de slides só para a gente poder ir acompanhando os assuntos de forma mais organizada e confesso que mais organizada para mim também me ajuda a ter esse caminho, essa sequência. então, aqui começando, nós temos aí esse título, o Realismo e Fantasia na obra de Tennessee Williams, alguns enfrentamentos de tradução. Aí uma foto do Tennessee jovem, o Tennessee tinha cerca de 30 anos aí, essa foto é de 1940, quando ele ainda era um jovem escritor desconhecido, ele vai se tornar, ele vai ser alçado ao sucesso em 1945 com a margem da vida, o zoológico de vida, The Glass Managery, título de sinal, em geral, em português traduzido por uma dessas duas formas. E eu gostei particularmente da foto porque ele olha o título de uma forma um pouco séria, do tipo, do que será falado. Então, vamos lá. Eu começo, antes de falar dos elementos mais próprios da apresentação do título, lembrando algo que o Jean-Pierre Anguer fala, que é o seguinte, que ler o texto de teatro é uma operação que se basta a si mesma, fora de qualquer representação efetiva, sendo entendido que ela não se realiza independentemente da construção de um palco imaginário e da ativação de processos mentais como em qualquer prática de leitura, mas aqui ordenado num movimento que apreende o texto a caminho do palco. Então, eu gosto de começar com essa citação do Ranguer porque esse é um entendimento que a gente tem que ter de início em relação ao texto de teatro. O texto de teatro é um texto que vai ser lido, mas ele é pensado para uma encenação. O Ranguer diz que é uma operação que se basta a si mesmo, então não dá para dizer, por exemplo, que o texto só existe se for encenado e algumas excepções desse tipo que às vezes até desincentivam a leitura do texto. Não, é uma operação que se basta aqui mesmo. Eu leio um texto de teatro e tenho uma leitura, mas é uma leitura de algo que está a caminho de um palco. Por isso que ele menciona que é preciso criar esse palco de forma imaginária. Quando nós lemos um romance ou lemos um conto, a gente também cria imaginariamente os personagens, os cenários e tudo mais. Agora, isso no teatro é uma condição essencial, porque ele é um texto que tem essa característica digamos, da transitoriedade. Ele pode ser lido ali, mas ele precisa ter uma primeira montagem executada, que é a montagem mental do seu leitor e da sua leitura. E isso é um elemento que eu vou usar depois para falar de uma experiência sobre a tradução. E aí, eu vim com dois exemplos de processo de tradução teatral. E aqui realmente são apenas dois exemplos, porque existe um mundo de possibilidades entre essas duas coisas, entre esses dois elementos que eu coloquei. A primeira seria a tradução de gabinete, que é aquela feita por um tradutor, uma tradutora, não necessariamente alguém com a diplomação de tradução. O professor Júlio, na aula dele, falou disso, que a tradução pode, o Júlio Monteiro, a tradução pode ser feita por pessoas que não são necessariamente da área, mas que têm um universo que a cerca que elas se autorizam, se responsabilizam por serem tradutoras. E a gente teria num caminho bastante diverso, o que eu estou chamando aqui de processo teatral, que envolveria alguém que traduz, atores e atrizes, uma pessoa que faça consultoria sobre o texto, alguém que exerça a função de direção do grupo teatral, e talvez até outras pessoas que possam estar envolvidas nesse processo, quando, por exemplo, o texto pede. Um exemplo simples, se o texto tiver muita informação, marcação de luz, é importante que uma pessoa da área com conhecimento de iluminação talvez possa ajudar no processo de tradução para trazer o melhor elemento do texto. Mas esse grupo das quatro primeiras linhas aqui é, digamos, o grupo mais comum de aparecer nesse processo teatral. Agora, é claro que no meio disso, quer dizer, entra a tradução de gabinete e essa tradução que eu estou chamando de processo teatral, a gente tem inúmeras, cinquenta tons de possibilidades aí, porque cada processo vai ser de uma forma, você pode ter até tradução de gabinete com mais de uma pessoa fazendo, você pode ter processos intermediários. Eu lembro na aula da professora Andréa Sesco, que ela mencionou como foi o Andréa Sesco, desculpa, como foi o processo de tradução do grupo dela, e ali me parece que as pessoas são todas ligadas a uma pós-graduação, enfim, são todas as pessoas ligadas à academia. Então, isso também seria um processo que não é gabinete, que também não é esse processo teatral. Então, a gente tem aí uma série de possibilidades nesse âmbito de como fazer uma tradução de teatro. E aí, eu vou me referir especialmente nessa, do processo teatral, há uma dissertação de mestrado da Gisele Alves Freire, ela defendeu em 2019, eu pude participar da pânica, o título da dissertação é um texto que cabe na boca do ator, descrição do processo tradutório das peças em um ato de Tennessee Williams, realizado pelo grupo TAPA. E aí, nessa dissertação, a Gisele descobre algumas coisas nesse, no seu processo de pesquisa. uma delas, ela parte de um reconhecimento, é que há muito pouco material sobre a prática de tradução no Brasil. Tem muito texto que é a trota dos ídolos, mas material sobre, refletindo sobre a prática de tradução, ela encontra pouca coisa. A proposta da dissertação dela é apresentar uma prática possível para se realizar um trabalho tradutório. E essa prática ela vai fazer baseada em como o grupo TAPA trabalha, que é um grupo de teatro, já há algumas décadas de existência, é um grupo de São Paulo. E aí, ela foca em fazer esse texto, qual é o foco do grupo e o foco que ela procura descrever nesse trabalho. É como o grupo tenta ao máximo fazer com que o texto caiba na boca do ator. E aí, caber na boca do ator, está entre aços, porque é uma expressão muito usada pelo grupo. Ah, isso tem que caber na boca do ator. E aí, se usa realmente dessa forma, se usa a palavra ator mesmo. É como o grupo usa, isso está registrado lá na dissertação dela. Na dissertação que eu indico realmente a leitura, porque ela é muito dinâmica, é interessante para saber como que o grupo atua. E muito detalhado, tem uma riqueza de detalhes incrível. E aí, a Gisele Alves Freire, ela traz algumas possíveis classificações para a tradução teatral, que são de autorias diversas. Eu não especifiquei aqui uma a uma, é só realmente para a gente trazer o assunto à base. Então, o primeiro seria a tradução literal versus a tradução líquida, que os próprios nomes já explicam. É melhor se manter na literalidade ou ser livre em relação ao que vai se produzir. Haverá um aspecto literário ou ela será uma tradução não literária. Ou seja, eu vou tornar mais literário o que não é literário, vou manter o nível literário do que é listar, ou o que tem nível literário eu vou retirar. São discussões e formas possíveis. Ela pode ser também, segundo alguns autores, ela pode seguir três caminhos. Ela pode instruir e aí ela ser informativa, quando o objetivo realmente é de ensinar algo para o público, é ser mais educativa, mais pedagógica. Então, aí nós estaríamos no âmbito da informação, da informativa. Ela pode ser expressiva quando deseja realmente de impactar o público, de afetar o público no impacto das palavras, dos diálogos e tudo mais. E ela pode também ser operativa no sentido de persuadir, de trazer para um lado, de convencer, de convencer de algo. ela também pode ser adaptada para o público, ou seja, aí o foco é realmente o público e vamos fazer de tudo para que esse público compreenda, para que esse público tenha a noção o mais exata possível do que a peça é, segundo, aí no caso, a visão tradutora ou tradutora, ou fazer uma tradução autônoma em que o público é desconsiderado. O que se considera é o texto realmente e o público não é pensado nessa instância. E também uma característica de transposição ou de transferência, ou seja, em que o foco aí seja a interpretação e a fala. Pensar a tradução como um texto que deverá carregar, dentro do possível de um texto carregar isso, as marcas de interpretação e de fala daqueles personagens. e das indicações do autor sobre o que os personagens vão falar. Então, aqui são algumas classificações possíveis só para a gente ter uma ideia do quanto esse âmbito é diverso, mas a gente vai falar mais dessa última mesmo, que é a transposição e transferência, que é a qual o TAPA mais se associa, mais utilizado pelo grupo TAPA. E aí eu vou apresentar para vocês a equipe de tradução do grupo TAPA, como que o TAPA se organizou para realizar essas traduções. Foram traduções realizadas ao longo de alguns anos, depois eu vou mostrar inclusive a capa de um dos livros, e a equipe consistia num coordenador, que é o Brian Peney do Roth, que é o diretor e ator da companhia, que é um dos diretores e ator da companhia, por uma série de atores e atrizes que estão aí nesse quadro que vocês podem ver, por uma consultora, a professora doutora Maria Silvia Pelletti, da PPLES USP, que tinha a função de fazer a primeira revisão e depois fez a apresentação dos livros, e o diretor do grupo TAPA, Eduardo Tolentino de Araújo. Então, aqui a gente tem esse quadro com nomes dos atores e das atrizes e os textos fontes, os títulos dos textos fontes que eles traduziram de início. Depois houve uma ou outra mudança, mas que não tem necessidade de a gente falar isso agora, porque está tudo bem explicado lá no trabalho da Gisele Feige. E aí, o interessante é a gente entender as etapas de seleção do grupo TAPA, porque, como eles são um grupo, eles tiveram condições de fazer, de criar uma metodologia e eles não criaram isso para as peças do CNSI. Isso aconteceu nas peças do CNSI, mas eles são um grupo que, executando traduções próprias, eles têm um olhar muito preocupado com a tradução. Eles são muito delicados em relação à tradução, eles têm um respeito enorme pela tradução. Então, eles participam ativamente, eu acho que a culminância dessa participação ativa foi realmente com a tradução de uma série de livros do CNSI. Então, como que eles faziam? A primeira tradução era sempre dos atores e das atrizes. Então, cada ator pegava um texto ou até em duplo eles pegavam um texto para dividir e faziam uma primeira tradução. E aí, essa tradução ia para a revisão que era feita pela professora Maria Silvia Berti. E, nessa revisão, a professora Maria Silvia Berti procurava anotar tudo que ela achava que poderia mudar ou que deveria mudar. Então, as palavras, as expressões. E ela escrevia muito sobre aspectos culturais e sociais para ajudar justamente a equipe de tradução a entender por que tal palavra ficaria ou tal expressão ficaria melhor se fosse traduzida de tal forma porque aquilo remetia a ideias, a questões históricas, questões de pensamento, da cultura daquele país. Então, feita a revisão por ela, essa revisão era passada de novo para os atores e para as atrizes que iam ou incorporar o que ela tinha sugerido mudança ou levar questões para o grupo. dizer, olha, a professora sugeriu isso, mas nós achamos que ainda está precisando de alguma coisa mais desse detalhe, essa frase está um pouco longa e claro que aí aparecia muito o quê? O não cabe na boca do ator ou cabe na boca do ator. Porque como são atores e atrizes traduzindo, eles falavam, olha, a frase, por exemplo, podia ter ficado muito bem traduzida, com um tom poético e tudo mais. mas eles achavam que na hora de dizer isso em público poderia dar um problema. Um problema no sentido ou da execução da frase, do som ou até da expressão do ator e da atriz. Então vejam que esse é um refinamento que o grupo consegue porque eles têm uma equipe de atores e atrizes que leem no original e que podem chegar a fazer uma tradução. Então, enfim, incorporavam, levavam ao grupo. Aí, uma vez que eles levavam ao grupo, havia discussão em grupo com os diretores, o Brian Filipe, do Ross, e o Eduardo Valentino de Araújo. Eu, anoto para o pessoal aqui, eu cheguei a participar da etapa 5, não da 4. Então, já vou pular para a 5. Nessa discussão em grupo, eram feitos alguns ajustes. Então, a tradução aqui já começava a ganhar um corpo mais firme. Porém, ainda havia uma etapa que era a leitura dramática. Foi dessa que eu participei e fui como convidado. Então, até me perguntaram em algum momento o que eu sugeriria e tudo mais, mas eu participei há muito pouco. O meu interesse ali era realmente acompanhar esse trabalho que, para mim, naquele momento, era completamente inovador. E aí, é interessante porque aí é feita a leitura mesmo. A leitura é feita com os atores e atrizes, o cabelo na boca apartece muito mais e os diretores e também a consultora, o professor Mere Silva, podiam dar sugestões nessa etapa. Quer dizer, que era uma etapa até eu que estava lá como convidado, podiam usar sugestões e era interessante porque havia uma leitura dramática da tradução. É muito comum quando se faz teatro, se é uma prática, haver leitura dramática para se iniciar um trabalho, por exemplo, de montagem. Em geral, se começa para a leitura dramática e aqui a leitura dramática, o foco dela é da tradução. Feita essa leitura dramática, tinha novos ajustes, apontamentos, ia-se para uma revisão final e aí havia um direcionamento do diretor da companhia, o Eduardo Tolentino de Araújo, embora nessa etapa também tanta consultora, a professora Maria Silvia, Petty ou o diretor, o Brian Ross, eles podiam participar. Mas tinha que haver um direcionamento, ou seja, uma palavra final do diretor, porque alguém tinha que decidir. Então, a palavra ficava com o diretor da companhia. Então, essas foram as etapas. Então, foram meses nessas etapas para se consolidarem as traduções. E aí, qual o destino das traduções de etapa? Esses são os pontos interessantes. e por que o grupo TAPA fez essas traduções? Primeiro, porque eles tinham interesse no TNC como exercício de cena, eles oferecem cursos também, o grupo TAPA oferece cursos de teatro, de interpretação, de leitura de textos, enfim, uma variedade de cursos. Havia esses interesses dos próprios diretores, dos próprios atores e no meio do caminho aparecia um convite de uma editora para a publicação. apareceu a possibilidade para a publicação junto a Realizações, que é o Instituto de São Paulo. E aí, então, o trabalho se organizou não só para talvez encenar uma ou outra peça ou para usar como exercício de cena, mas para a publicação. Foram aí publicados quatro livros. Esse é um que vocês estão vendo na imagem. é o Mr. Paradise e outras peças em um ato. E foi publicado em 2011. E é o primeiro da série, depois vem outros três. Inclusive, tem livro com peça curta e livros com peças longas também do Tennessee. Então, houve essas traduções. Agora, nas traduções, a escolha era dos supervisores, dos dois diretores e da consultora. Porque era o texto que vai ficar registrado da tradução em papel. Agora, nas peças que foram encenadas a partir dos textos, quem tinha a palavra final eram os atores. Vejam, elas sofriam alterações de acordo com a escolha dos atores atores e atrizes. Desculpa aqui. Desculpa, os atores, atores tradutores, ela não usa atriz, ela usa atores, atores tradutores ou o diretor de cada peça em questão. Quer dizer, para a encenação já havia outra discussão. Porque além daquilo que foi para o papel e foi traduzido e na dissertação há um relato sobre uma certa data limite para se entregar as traduções, então, não foi possível fazer todas as revisões que o grupo queria, então, eles aproveitaram para fazer outras revisões para levar a cena. E aqui, um reconhecimento que a Gisele Freire faz sobre o grupo Tato, que ainda preserva a estabilidade do texto teatral no palco durante uma temporada. Eles procuram preservar o que está na tradução com, eventualmente, pouca modificação. Ao contrário de alguns grupos, algumas companhias, que às vezes mudam completamente, em plena temporada, muda o tradutor ou a tradutor do texto e é outra tradução. E o público, às vezes, nem toma nota, toma ciência disso. Então, aqui, essa primeira parte, eu quis explicar realmente essa forma de fazer que é uma forma bastante ampla, bastante discutida com pessoas especializadas em várias áreas no que concerne ao teatro. Você tem gente da direção, da interpretação, todos conhecendo a língua, conhecendo bem a língua e ainda contando com a consultoria de uma professora que é especialista na obra do autor, na obra do Tênis Williams. E aí, então, agora, eu vou falar das minhas traduções de gabinete, porque é o que as minhas traduções são. as minhas traduções eu fiz isoladamente, de forma solitária e eu chamo aqui de... eu dei esse nome de gabinete por isso, uma palavra que se usa muito para falar criticamente a tal coisa de gabinete. Até um tempo atrás estava se usando muito para falar que essas peças são de autor de gabinete. Eu me lembro de ter visto isso em relação ao Wilson. Ah, mas o Wilson era um autor de gabinete. O Wilson. Então, eu acho que, às vezes, a palavra é usada de uma forma ruim quando não é. Quer dizer, isso faz parte da... No caso dele, fazia parte da relação histórica dele com o teatro e tudo mais. Eu não estou aqui me colocando como tradutor no patamar do gabinete do Wilson. Então, gente, por favor, é só realmente dizer que a palavra é isso, é você fazer você sozinho, ou pelo menos com pouca gente. E aí eu vou usar aqui perguntas que a professora Maria Mirce Cáceres usou na aula dela. Eu aproveitei, eu acho que elas são um bom guia para mim. Coloquei aqui o Cristo abraçando a Estátua da Liberdade, porque, quer dizer, o que são as minhas traduções? As minhas traduções são as traduções de um brasileiro lendo um texto estadunidense para fins inicialmente muito específicos. Então, vou começar. O que eu fui traduzir? Um texto que já estava traduzido para um edital de uma editora e que eu revisei para poder trabalhar em aula nesse curso que eu mencionei. Para que eu quis traduzir esses textos? Era para os alunos poderem ter acesso à obra que vai além do Cânone do Teneci, que é uma obra não traduzida e que deve demorar ainda um bom tempo para ser traduzida porque ainda tem muita peça que talvez não seja do âmbito canônico, mas é do que a gente poderia chamar de subcanônico que ainda não foi traduzida em português. E essas peças elas estão além do Cânone mesmo, elas não estão nem próximas do Cânone. Então, o que se traduzir é por isso, para os discentes poderem ter acesso. Para quem eu quis traduzir? Eu já expliquei, foram os discentes desse curso e como que eu quero traduzir. Quer dizer, eu quis traduzir essas peças no espírito de usar dentro dos meus limites de conhecimento de tradução para apresentar a melhor tradução possível dentro do português brasileiro e sem a preocupação de ser a tradução ideal, porque eu sabia que eu não ia conseguir chegar, por exemplo, a uma tradução ideal dentro do tempo que eu tive e tudo mais, mas era realmente, digamos, dar o primeiro acesso, o primeiro conhecimento. E também sabendo que eu teria a aula para resolver questões que porventura aparecessem dúvidas e tudo mais. então isso me dava um certo conforto de saber, bom, o que por acaso estiver errado ou estiver estranho ou tiver soluções melhores, possivelmente, deve ter muitas soluções melhores ali porque eu apresentei, isso pode aparecer em aula e aí a gente discute. Então também vira elemento de fazer a aula andar. E eu agradeço a professora por ter colocado essas perguntas, professora Maria Luiz Cássia, porque eu aproveitei aqui. nessa apresentação. E então começar falando das peças. Eu vou trazer pequenos trechos aqui das peças, eu vou começar falando dos títulos, porque essas peças elas dão trabalho já na hora do título. O título já não é muito fácil de decidir o que se fazer com ele. Então eu começo com Candles to the Sun, que eu traduzi como Velas ao Sol. Essa é mais simples em relação à outra. Depois eu explico porquê. A gente tem, por exemplo, o To The, que pode ser Para, Para O, A O, e o In The, que é um título provisório que ele usou. Ele chamou a peça a primeira, ele deu vários títulos para essa peça, mais de cinco com certeza. E um deles era Candles in The Sun. Então, Candles in The Sun não teria muito como escapar traduzir como No Sol. Mas como ele usou To The Sun, eu optei por No Sol para fugir do No, do In Van e para dar a ideia que está no título da peça, que é uma ideia que a gente só sabe por entrevista dele, que ele dizia que ele criou esse título para contrastar a individualidade, ou seja, a luta individual em relação à luta coletiva. E que para ele a relação da luta individual com a luta coletiva era uma relação de Candles to The Sun. Quer dizer, são velas ali no lugar onde a luta coletiva, que é a luta do Sol, ela está provendo toda a luz. Então, por isso que eu achei que, imageticamente, ficaria melhor que as velas estivessem ao Sol. Como se elas estivessem tomando o Sol e aí daria essa ideia que é uma ideia dele, que ele deu em uma entrevista na época do lançamento da peça. Essa peça é uma peça de 1926 e é a primeira peça longa que ele escreveu. Ele vai se tornar depois um sucesso de público em 1945, quando ele estreia na Broadway com o zoológico de vidro, a margem da vida, mas ele já tinha escrito peças longas antes e essa foi a primeira peça longa. Mas ela não teve, ela foi encenada localmente e não teve a sobrevida em teatros maiores ou teatros que possam projetar um autor nos Estados Unidos. No caso, é a Broadway. Era muito fortemente na época e ainda é em grande medida. Então, aqui, eu bati o martelo por Tio Duster ao encontrar as informações que só pode ter quem leu essas entrevistas e sabe desses detalhes históricos. Porque poderia, se a gente falasse em português, as velas no sol, também repetiria mais ou menos a mesma coisa. As velas estão no sol. Estão no sol. Ninguém entenderia que elas estão lá no astro sol. Elas estão no sol porque elas estão tomando sol. usem o uau porque eu achei que daria essa... E também eu acho que sonoramente fica melhor. Esse é o motivo. Estão explicando esse título. Depois eu vou para o outro que o outro é um pouco mais complexo. E aí, eu vou falar um pouquinho das rubricas dessa peça. Vou falar um pouquinho de rubrica e depois de diálogo e de alguma opção. Eu saquei aqui o que eu quero pegar. essa primeira eriza Typical Miner's Cabin e na peça aparece muito. É uma peça sobre mineradores de carvão. Então a palavra miner aparece muito. E miner também pode ser traduzido como mineiro. É um mineiro que trabalha em minas. Mas eu fiz uma opção de usar minerador embora o número de sílabas seja maior e talvez lá para as questões de caber na boca do ator eles prefiram o mineiro. não sei. Talvez eles prefiram o mineiro que é mais rápido de falar. Eu me lembro que nas conversas lá com o Tapa aparecia muito isso. A questão de não usar palavras muito longas e flui mais quando as palavras são mais curtas. Mas eu quis que fosse minerador justamente para não confundir com o gentílico de pessoa de Minas Gerais. Então foi uma opção aqui realmente e eu mantenho isso na peça como um todo. e depois o Williams ele faz uma descrição de um personagem que se chama Graham e aqui eu já explico também eu não traduzi nome dos personagens eu mantive eles como estão como essa tradução foi submetida para uma editora eu tinha expectativa de ter uma página de explicativa uma nota até incentivavam a gente a explicar por que a tradução foi feita daquele jeito e os nomes eu acho que não vale a pena exceto quando é um nome que vale a pena mas no caso dessa peça eu achei que não não valeria então eu mantive até porque Bram é uma forma carinhosa de se chamar alguém da pessoa chamada Abraham então que é um nome que não é tão incomum nos Estados Unidos mas sim em português a gente não tem praticamente pessoas chamadas Abraham e nem o apelido de quem é Abraham então eu preferi manter Abraham mesmo até porque eu acho que os nomes eles vão eles vão lembrando o espectador o leitor e o espectador de que você não está lendo algo que se passa no seu país você está lendo algo estrangeiro então manter isso também eu acredito que ajude e aí ele faz uma descrição da figura do Bram que eu coloquei aqui figura alta que embaleante empurra rudimente a porta e entra tropeçando na cozinha avançando ameaçadoramente chutando os móveis e resmungando em voz baixa e aí na tradução eu procurei já nessa descrição que é a descrição inicial está na cena 1 é a descrição da abertura da primeira cena eu procurei já usar verbos que explicassem não só o que o Bram está fazendo ali mas o que ele é também o que se esperar dele durante a peça que já o apresentassem não só como o personagem que está entrando em cena mas também como aquela o personagem a personalidade do personagem então por isso que fisicamente ele é ato e cambaleante isso vai acontecer a peça inteira ele está num processo de cegueira e aí ele faz a pente ele avança ameaçadoramente são coisas que aparecem durante a peça a forma rude com que ele trata as pessoas ele é ameaçador ele resmunga muito então eu já procurei usar verbos aqui que explicassem um pouco quem ele é para já adiantar para o leitor um pouco dessa dessa personalidade dessa personagem e aí eu vou para um diálogo porque essa peça tem uma característica o jovem Tennessee Williams ele começou a escrever peças o Rascunhos ali pelos anos pelo 1930 ele começou mais consistentemente em 1933 a escrever sem parar em 1923 então quando ele escreve essa peça ele já tinha alguns anos de escrita mas ele ainda era um autor amador fez alguns cursos em universidade e tal e ele estava muito tentando encontrar a sua sua dicção dramatúrgica então ele procurou nessa peça como é uma peça passada no estado do Alabama nas colinas vermelhas do Alabama ele procurou escrever do jeito que as pessoas falam e isso sempre traz muitos complicadores em qualquer língua então há momentos em que ele consegue manter a escrita muito próxima do que seria a fala e há momentos em que ou ele esqueceu ou ele não se importou de ele ficar diferente então o que eu procurei fazer é respeitar a escrita dele ou seja onde ele procurou colocar esse jeito diferente dos personagens que falaram esse dialeto mais presente essa forma dialetal mais presente eu procurei marcar isso mas eu também não marquei isso o tempo todo porque o texto ia ficar um tanto quanto difícil talvez áspero de se ler há correntes que da tradução que acham que esse tipo de tentativa não é não é ideal não é necessário mas eu ainda assim quis fazer porque eu acho que a forma como ele escreveu então isso tem que aparecer para o leitor em língua portuguesa e também por algo que está lá na dissertação da Gisele que foi dito por uma atriz a Rita Giovanni e ela comenta na entrevista que ela deu para a Gisele que ela tinha feito ela estava fazendo cena de uma peça chamada O Quarto Escuro e ela não conseguia encontrar a personagem ela lia o texto o texto já estava em português ela lia o texto e não conseguia encontrar a personagem ali e aí ela ficou meio perdida e não gostou do resultado ela mesma não gostou do resultado e aí quando foi feita a tradução pelo grupo ela falou agora eu entendi por que eu não gostava eu não conseguia entrar no personagem eu não conseguia entender a personagem é uma italiana migrante que mora mora nos Estados Unidos e fala um inglês trópico inseguro e tudo mais e na tradução havia norma culta para essa personagem ou seja a tradução de certa forma puxou a primeira tradução puxou o tapete da atriz porque deu o entendimento da personagem que a personagem realmente não é a personagem não poderia falar daquela forma sendo uma pessoa naquelas condições de migrante de não acesso a educação formal e tudo mais e outras razões também estão explicadas na peça então eu aí achei que seria interessante permitir também para quem que fosse atores atrizes ou leitores comuns saber que o Tennessee quis escrever dessa forma e porque isso ajuda a montar um pouco mentalmente como são esses personagens então aí eu fiz distinções que talvez na nossa fala cotidiana elas nem sejam tão distantes assim mas que no texto eu marquei e eu explico isso lá na parte da introdução da fala do tradutor que estava explicado para essa tradução então vou dar um exemplo aqui eu traduzi como se eles fechassem as minas amanhã onde você estaria? quer dizer eu vou criando algumas coisas ela diz aqui se eles fechassem as minas em norma padrão do inglês não poderia ser assim teria que ser um were mas aí eu coloquei se eles fechassem as minas poderia ser as minas também tirar esse segundo pronal onde você estaria? em vez de onde você estaria? então foram soluções que eu fui achando para padronizar o texto o texto ele está padronizado dessa forma e aí em seguida a outra personagem diz a resta ela está falando com o marido o Bram aqui quer dizer quando o TTC escreve for ele está dizendo que as pessoas lá não pronunciam for que é a pronúncia padrão isso eu não passei para a produção não consegui passar mas eu mantive as minas fechou por oito meses quer dizer eu mantive um erro de concordância de acordo com a norma padrão e aí outra coisa é ela responde Miss Wallace told me e eu assisti como senhorita Wallace me contou mantendo a ideia de senhorita embora a gente não use isso em português mas também é um ponto e isso eu fiz baseado em muita encenação que eu vi em São Paulo que é você manter essas marcas de formalidade do texto estrangeiro justamente para ficar lembrando o leitor e o espectador de que você está diante de outra cultura então eu acho que isso ajuda a marcar que tem outra cultura em jogo aí mais um pouquinho aqui de diângulos aqui uma frase que ele errou a ordem da escrita ele escreve e é there's a lot of things you about I'd like to know quer dizer there's a lot of things about you I'd like to know e ele não usa o ponto também aqui para fechar a sentença então na tradução nada disso apareceu porque não faria sentido eu errar na ordem que ele errou nem sei também se foi o TNC pode ter sido a gráfica aí eu mantive a tradução na ordem que é correta e fiz outras tradução aqui quando eu I star disse I star a filha do Brennan e da Hester your hair and no red quer dizer and é uma forma muito informal de conjugar o verbo to be em inglês eu não tinha como passar isso em português eu usei seu cabelo não é vermelho marcando num ao invés de não é para dar justamente essa marca de informalidade e aí um ponto interessante aqui que é da da próxima fala eles usam a expressão redneck que a gente hoje conhece muito para falar do estadunidense do interior aquele mais conservador e tal falar é o redneck que é geral muito conservador é é o antiprogressista típico lá é chamado de de redneck e eu traduzo como pescoço vermelho mesmo eu acho que não não quis fugir disso ela usa em inglês o verbo mean né estar I know what that means that means a bolshevik eu usei isso quer dizer significa eu me dei a liberdade de trocar para não ficar repetitivo porque em inglês tem um that separando um verbo do outro né falar means that means e aqui em português eu sei o que isso significa significa bolshevik então eu fiz isso só por uma questão de sonoridade né e bolshevik depois a gente vai falar um pouquinho mais dessa palavra na outra peça e depois aqui no final o red que é o ele alguém por quem a história está apaixonado na peça ele é um líder sindical ele fala né ele usa a expressão que é I try to keep them from being exploited by their careers for all they are worth isso é uma expressão razoavelmente formal em inglês isso quer dizer que uma pessoa seja usada ou que ela dê ou que ela pode até o seu limite né dentro de todas as suas possibilidades e como em alguns momentos na fala do red eu não consegui passar o tom da informalidade eu usei aqui que os 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 trabalhadores são explorados até o bagaço porque é uma expressão informal que tem o mesmo sentido né então são são escolhas que eu fui fazendo eles estão discutindo aqui uma greve eles estão ali no meio de uma de uma greve de desses mineradores que estão em condições terríveis de trabalho inclusive com gente morrendo e tudo mais opa deixa eu só voltar aqui então a dessa peça são esses elementos que eu que eu trouxe para mostrar como eu procuro fazendo como eu procuro resolvendo as questões dentro do meu universo de gabinete quer dizer são decisões que eu vou tomando a partir de de conhecimentos que eu tenho de consulta a dicionários vendo algumas coisas por exemplo de termos como o redneck eu fui descobrir depois de ler um artigo que o entendimento de redneck que a gente tem hoje é esse mas que nos anos 30 especificamente redneck era equivalente a um comunista por isso que eu vou trazer aqui que significa comunista depois depois dos anos 30 quando a grande depressão econômica acabou e os Estados Unidos entraram numa numa vibração econômica muito mais potente e inclusive de imperialismo de dominação cultural e outras dominações também isso esse significado se perdeu mas nos anos 30 que é o período de quando a peça se passa e isso significava o redneck era um sinônimo de bolchevique e só deu para recuperar isso lendo artigos recentes que falam sobre o assunto porque é algo que não se conhece muito o redneck tem esse entendimento como sendo o típico conservador estadunidense então também a leitura ela vai exigindo isso às vezes para entender o aspecto cultural a gente tem que ver filme vai lá assistir muitos vídeos no youtube até entender do que se trata isso que a pessoa está falando então não é uma tradução isolada no computador e vendo dicionário mas é com tudo que o o mundo da web permite e eventualmente pedindo ajuda também para pessoas que estão habituadas ou que conhecem muito a cultura a história e tudo mais então vou passar agora para outra peça a Tim Broughton The Camino Reel A Fantasy que é uma peça de 1948 que o Tennessee escreveu a aliás desculpa a peça de 1946 ele publicou em 1948 numa coletânea chamada American Blues que é uma coletânea de peças furtas e é uma peça que foi inclusive usada para ensaios no exercício de cena no After the Studio em Nova York então ele escreve essa peça essa peça ele usa no título A Fantasy Uma Fantasia e é um aspecto interessante porque se a outra peça era muito calcada na realidade uma peça sobre greve de mineradores no sul do Alabama no estado do Alabama e tudo mais essa peça é uma peça que vai ter uma variedade de elementos da fantasia no título da aula eu até coloquei falei sobre realidade e fantasia por causa dessa desse movimento do Ian de escrever tanto sobre coisas que são realistas realmente e importantes historicamente e é aqui que ele vai partir para um mundo de fantasia de misturar personagens quer dizer ele traz personagens literários para a cena para a escrita dele tem a a Marguerite Gauthier que é do agora está me vendo o título estrangeiro do livro do Marcel Pust Remembrances of desculpem que eu estou lembrando desculpem em busca do tempo perdido ele traz desculpem o varão de Chalhus é do do em busca do tempo perdido essa a Marguerite Gauthier ela é da Dama das Camelhas do Alexandre de Mar filha e traz também a personagem histórico o Casanova então ele vai fazendo ele mistura na peça personagens históricos personagens na literatura o personagem que dá sequência essa peça toda o que segue o que o narrativo da peça toda é o Kilroy que é um personagem que surgiu na segunda guerra mundial que as pessoas desenhavam elas faziam gravuras em túmulos em paredes de um rosto de uma espécie de um bonequinho e elas inseriam Kilroy was here Kilroy esteve aqui e aí enfim teve toda essa essa peça uma peça de misturas na forma ela não é de forma alguma uma peça realista e aí chama de fantasy e já vou só para explicar o que está no título quando eu falo no título sobre o realismo e a fantasia é muito nesse sentido que o William transitava entre ser realista no sentido de mostrar a vida como ela é e também de transitar por essas escritas mais livres então essa peça não foi encenada na época mas há encenações recentes delas então vou começar aqui das dificuldades desse título primeiro é a palavra blocos que pode ser blocos pode ser cenas ele usa inclusive como cena dentro da peça bloco 1 bloco 1 bloco 2 mas também pode ser quarteirão pode até ser bairro dependendo da concepção então eu optei por 10 blocos para ficar mais próximo da ideia de que são 10 pedaços mesmo que constituem mas não seria uma tradução ruim dizer que são 10 cenas sobre esse caminho real o onda poderia ser no caminho real ou sobre o caminho real e eu gosto também da ideia de sobre eu porque dá a ideia de 10 blocos que vão falar sobre o caminho poderia ser mas eu não foi a opção que eu fiz nesse momento porque aí eu tenho a opção de 10 blocos que acontecem no caminho real se eu falo sobre o caminho pode dar ideia de sobre fisicamente de estar em sobre mas pode dar ideia também de sobre de falar sobre de tratar de eu optei por no o próprio camino real que eu pronuncio camino real porque o Williams indicava que o título tinha que ser anglicizado ele não queria que fosse usado como se pronuncia em espanhol espanhol é uma língua que eu não sei mas imagino que seja algo como camino real algo assim obrigado ele não queria porque ele não queria que a palavra real fosse entendida em espanhol tem dois sentidos como em português o real de realeza e o real de mundo real de verdade em inglês real é só o que é verdade não tem relação com realeza realeza a palavra o adjetivo para as palavras relacionadas a realeza são royal royalty e por aí vai então ele queria essa definição 10 blocks of the chemical real ele queria a pronúncia em anglicizada e o o caminho real do qual ele está falando aí que está em detrima é o caminho real da estrada que se chamava da estrada do rei era um caminho da colonização espanhola nos Estados Unidos então ele indica aliás um caminho da colonização espanhola na peça a peça se passa num porto das Américas ele não define o lugar então tem essa relação histórica não é qualquer caminho real é o caminho real dessa colonização espanhola eu já falei do sentido que real tem em espanhol e em português e a fantasia que tinha o significado próprio Paul Brouinho que não só é a fantasia no sentido de algo fantasioso mas fantasias eram as peças especialmente as peças curtas nas quais ele se via para já forma ou seja ele saia desse trabalho mais relacionado ao realismo e ele trabalhava a forma da peça de maneira mais líquida então ele chamava isso de as minhas pequenas fantasias muitas dessas peças são curtas são peças de 10 páginas 12 essa é um pouco mais longa mas ainda assim não é uma peça que daria por exemplo duas horas encenada no palco então essas foram as questões que o título me trouxe mas eu procurei ficar digamos num campo mais seguro como eu disse eu ia trabalhar com os alunos e qualquer dúvida poderia ser resolvida em sala de aula e aqui só para mostrar para vocês o cartaz da primeira encenação feita anos atrás 2009 então não falha a memória então vou falar um pouquinho agora das rubricas o Williams como a peça se passa num porto tropical dos Américos ele usa muito espanhol na peça as músicas são em espanhol e tudo mais e aí ele põe muita coisa escrita em espanhol e aí eu procurei anotar algumas aqui nessa rubrica por exemplo aparece Oi Noche de Fiesta The Moon Will Restore The Virginia Of My Daughter e aí ele coloca ele coloca na rubrica This being Spanish então provavelmente as duas primeiras trazes ele estava seguro de como escrever em espanhol embora ele for feito alguns erros depois durante a peça Noche ele escreve Nete ele comete pequenos errinhos em espanhol não era uma língua com quem tinha tanta intimidade assim para escrever mas aí na produção eu coloquei A Lua restaurará a virgindade da minha filha isso sendo em espanhol para que o leitor saiba que o Williams não escreveu isso em inglês eu não estou traduzindo do inglês aliás eu não estou traduzindo do espanhol eu estou traduzindo do inglês ao que ele quer que seja em espanhol então o leitor fica sabendo que ele também tentando escrever isso na língua espanhola então são pequenas marcas que eu acho que ajudam a instruir quem lê e aqui nesse trecho como é uma peça da fantasia o William se preocupa muito com o clima da peça e aí ele coloca nessa nota que ele está descrevendo o que ele quer na cena ele fala que ela tem que ser really tough americana que eu preciso dizer como o espírito estadunidense realmente durão espírito estadunidense fica até talvez meio feito se fosse um ator falar como atriz falar mas para a leitura eu achei que não era ruim era melhor do que deixar da americana porque nem todo mundo sabe que americana se refere ao universo eles chamam de americana na verdade como se eles fossem a América mas eu traduzi como estadunidense para saber que é específico deles lá só deles e aí tem algumas palavras que ele coloca nesse trecho que eu fui fazendo pequenas modificações ou enfim usos na verdade pequenas decisões quando ele fala por exemplo skid row bars que são bares em lugares onde pessoas de muito baixa renda vivem em lugares digamos assim inóspitos até para quem é daquela cidade em subúrbios realmente lugares afastados até talvez um pouco perigosos então eu usei as boutiquinhas cat houses que não dá para não achei uma forma de recuperar o uso de cats de falar bordel sem usando algum nome mais interessante poderia ser por exemplo uma casa de luz vermelha mas é isso uma coisa muito localizada no Brasil mesmo na nossa literatura inclusive ele usa street arabs para falar de meninos de rua então é uma coisa que nem pensar se usa nos Estados Unidos chama menino de rua de street arabs mas na época se usava eu até só aviso nesse ponto o uso dele porque eu uso meninos de rua e aí outras palavras pitch men são homens que ficam em porta de loja anunciando descontos e tal eu coloquei apenas como vendedores de porta de loja e as outras palavras enfim então aí vocês podem ler jogadores tudo mais foram decisões que eu fui tomando de pequenas em algum momento de pequenas adaptações para ajudar a criar esse clima que ele está pretendendo aqui há uns diálogos momentos por exemplo o personagem o officer eu traduzi como soldado embora de primeira vista pudesse ser oficial mas oficial poderia ser oficial de muitas coisas na descrição da peça até porque o Killroy está envolvido num lugar que é extremamente opressor temos indicações inclusive de que esse officer é um soldado ou um militar ele é um militar de alguma patente mas eu optei realmente por soldado e aqui novamente um trecho em que o espanhol volta mas no espanhol a lá Killroy a lá o personagem ele diz buenos dias senor teria que ter o acento aí da senor e ele pergunta para o oficial para esse soldado habla inglesia quer dizer aí é o Williams tentando mostrar que o personagem também não se vira para falar aquela língua e eu deixei em espanhol mesmo como está no original não tentando adaptar porque isso já dá cara também já ajuda contextualizar o personagem aqui nesse outro trecho em que nós temos um proprietário um proprietário de hotel ele está falando sobre como as coisas funcionam no caminho real quer dizer nesse lugar de opressão onde o Killroy por exemplo ele vai ser carregado pelos garis do lugar que são garis que recolhem as pessoas que não tem dinheiro para pagar uma espécie de taxa de permanência na cidade eles recolhem e levam para o laboratório para desmembrar a pessoa e o dono do hotel como ele é um proprietário ele está muito bem porque ele segue essas pessoas enfim ele tem dinheiro estipulando nada vai acontecer com ele pelo menos ele diz ainda não é meu dia ainda vai demorar e aqui nesse trecho tem uma série de algumas tem uma série de coisas que eu anotei aqui mas eu vou falar brevemente de algumas a bebida Blue Moons eu mantive como Blue Moons porque é um nome que se usa até hoje The Gloves and the Sea Going Bell Hops eu traduzi como marinheiros e marujinhos porque Gloves é um nome que se dá marinheiro e Sea Going Bell Hops são pessoas de pequenas embarcações que fazem contato com barcos maiores que levam pessoas ou levam mercadorias e isso não dá para explicar traduzindo porque ia ficar estranho então eu procurei deixar marinheiro como alguém que é da marinha mesmo e marujo como aquele que não necessariamente é da marinha e aí outros nudos de usar a S.I. para falar dos patrulheiros torceiros eu usei patrulheiros torceiros mesmo ele faz ele usa aqui gatas em telhado desenco quente no Brasil a gente conhece muito mais como gato em teto desenco quente porque foi a tradução que vigorou por muito mais tempo mas eu usei telhado porque o Tapa também usa telhado na tradução que eles fizeram e a ideia é realmente de um telhado quer dizer que a gata está como se a gata estivesse em cima da casa e não no teto dentro da casa então é talvez uma correção histórica e aqui também ele dá o nome de quatro ruas que não tem como a gente saber em português o que são essas ruas e aí o que eu fiz eu procurei porque essas ruas são conhecidas qual é a importância dessas ruas são ruas muito conhecidas lá porque elas são ruas históricas equivalentes à rua dos negros à rua do mercado à rua do cruz e a avenida principal porque praticamente todas as cidades lá tem uma main street que é a avenida principal então eu procurei trazer esse aspecto para lembrar do que ele está falando mas a rua do mercado também é uma rua muito conhecida mas por exemplo a rua do na rua dos negros e a rua do cruz não dá para saber se não pelo nome eu achei realmente que tinha que traduzir e aqui esse último slide olha lá no fim desse slide ele usa uma expressão que é for all work and no play makes jack for jerk who will not get to first day do deal uma parte dessa expressão é bastante conhecida de todos pelo filme o iluminado com jack nicholson que ele fica escrevendo na máquina de escrever por um bom tempo ele escreve for all work and no play makes jack a dumb boy é mais ou menos essa frase e aí quer dizer essa expressão que se usa no filme é uma expressão de séculos na língua inglesa mas aqui o William usa só uma parte dela no sentido de que olha se você trabalhar muito as pessoas só vão conhecer esse lado seu você vai ser uma pessoa desinteressante e aí eu usei achei melhor traduzir quer dizer tem um jogo aqui que é do work e do jerk que tem a sonoridade próxima e do will com o jail que eu não conseguia recuperar na mesma posição aí eu usei porque muito trabalho e nenhuma diversão tornam você um panaca que não sai do lugar só empaca eu mantive apenas uma a questão sonora e mantive a ideia do que está sendo tratado ali sem usar essa história de first base que é um termo relacionado ao baseball eu tenho mais quantos minutos Esteban, por favor eu não marquei a hora de início eu peço desculpas já vai uma hora mas pode continuar eu estou achando muito interessante pode concluir aí pode tem tempo tá certo obrigado eu vou procurar eu acho que faltou dois slides ou três eu vou procurar resolver em dez minutos então pra gente ter tempo também pra um bate-papo depois obrigado então aqui olha uma coisa que foi irrecuperável na tradução é esse trecho que é que a Esmeralda que está conversando com o Killua que é esse personagem principal da peça a Esmeralda é outra personagem da ficção ela é do profundo de Notre Dame e ele coloca ela como personagem dentro da peça ela diz assim tem a ver com algum acordo que fizeram na floresta em The Woods isso na época não era algo que o espectador o leitor estranhasse porque houve um acordo financeiro pra estabilizar o sistema no mundo todo quer dizer o sistema relacionado à guerra a segunda guerra mundial foi feito em Branton Woods então o nome do lugar tem a palavra Woods ele usa o Woods aqui eu achei isso irrecuperável no português então deixei por essa mesmo porque assim o diálogo todo é muito insólito o diálogo inteiro deles é muito insólito se vocês puderem estar lendo aí vocês vão ver que ele está falando de uma coisa e ela de outra e se não está uma conversa realmente insólita e aí em seguida ela pergunta como ele se sente em relação à luta de classes ele diz que não toma partido nisso e ela fala nós também não por causa de alérgica aqui em inglês eu pensei em colocar nós não ou nem nós mas eu achei que a sonoridade ia ficar estranha nem nós falei melhor deixar também aí então vamos de nós também não fica um pouco mais longo mas sonoramente vai ficar melhor aí por causa da dialética isso está como ficaria mesmo e aí ela explica a peça toda muito cômica porque ela explica o que ela entende como dialética ela diz que são línguas com sotaques ela está confundindo com dialetos em inglês dialects então a sonoridade de dialeto e dialética em inglês é parecida com português dá para confundir por isso que eu consegui manter a ideia ficar muito clara aqui porque em português no Brasil no português em geral as pessoas vão entender e aí a Esmeralda diz que tudo que esperamos é que eles não tragam o Papa para cá e coloquem ele na Casa Branca bom, a Casa Branca não vai ter dúvida mas o Papa é uma figura histórica da época que não é o Papa na Igreja Católica mas é o Papa que era um membro dos bolcheviques na Rússia ele comandava uma espécie de polícia e uma polícia que foi muito violenta que cometeu muitas mortes então é dele que ela está com medo mas eu deixei aqui o Papa mesmo porque depois ela vai explicar na sequência quem são esses que ela tem medo e ela fala os bolcheviques aqueles those nasty old things with whiskers vamos ver e aqui há uma brincadeira entre bolcheviques que não é a escrita correta seria bolcheviques tem no IES e whiskers o que eu procurei fazer como não daria até para tentar fazer por exemplo a brincadeira de bolchevique que usa por exemplo costelec se eu quisesse para mim seria uma forçação fazer isso mas eu achei que já tem uma sonoridade aí quando eu escrevo aqueles velhacos nojentos com costeletas então fica bolcheviques aqueles velhacos nojentos com costeletas eu mantive essa repetição aí embora no original essa sonoridade seja entre as duas palavras e aí a outra coisa que foi irreperável mas que eu fiz uma proposta é quando ela fala ela pergunta o que você acha do Mambo Jumbo eu traduzi como grande baboseira você acha que já colocaram o velho no saco? Mambo Jumbo remete a falar bobagem a não falar coisa com coisa no disco popular mas há referências disso também como sendo em algumas tribos africanas de ser um deus de tribos africanas provavelmente o índios misturou as duas coisas aí ele quis provocar a ideia original do Mambo Jumbo do que surgiu a expressão Mambo Jumbo como Mambo Jumbo que se usa corriqueiramente naquele país então o que eu fiz eu traduzi como grande baboseira depois ela fala que a referência é a deus eu mantive a ideia de baboseira lá embaixo quando ela usa Mambo Jumbo aí eu uso baboseira em nínios porque aí já é o substantivo não é uma referência ao que seria o deus lá em cima o velho e eu pus uma nota no texto explicando olha essa é a minha proposta sobre esse trecho mas eu não sei realmente não há elementos em coisas que o índios deixou existentes e tudo mais para ter certeza sobre o que ele estava querendo dizer aí esses eram os dois últimos então na verdade já terminou então eu vou mostrar para vocês as referências do trabalho o próprio trabalho da Gisele Freire que eu me referi anteriormente o livro a introdução nas teatros tem aquela frase inicial que eu mencionei do Ranguer e os dois textos fonte do Wims e as minhas duas traduções eu deixo aqui para vocês os meus contatos meu e-mail o meu canal do Youtube quem tiver interesse os cursos na área de teatro e também as aulas da minha disciplina de teorias da imagem estão disponíveis lá meus contatos aqui no Instagram e é isso gente muito obrigado pela atenção desculpem pela falha de memória na hora do embústia do tempo perdido me veio parte em inglês parte em francês e não veio em português deu um atrito aqui e é muito obrigado mesmo pela presença de vocês pela atenção eu queria Esteban só falar mais uma coisa que eu não sei se eu falei no início é que eu vi todas as aulas de forma assíncrona eu não pude ver sincronamente nenhuma infelizmente por questões aqui de organização com filho casa e tudo mais mas eu vi todas as aulas de forma assíncrona e para mim tem sido um aprendizado enorme eu acho que como um professor que traduz eu vou melhorar estou melhorando bastante já depois de ter visto essas aulas então muito obrigado a todos e todas os docentes do curso e a você por ter organizado tudo isso valeu mesmo obrigado Obrigado.